Oi pessoal, bem-vindos ao Tudo Possível com Jô Mesquita. E antes de começarmos a aula, deixe seu joinha para que o canal tenha mais relevância na divulgação. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para que vocês não percam nenhuma novidade aqui do canal. E dando continuidade à série de vídeos com 20 aulas em um total de mil palavras, em inglês, que vocês irão aprender com 20 palavras por aula. E hoje, iremos para a aula 12. E para quem não assistiu a aula 11, clique no card no final do vídeo. E para quem assistiu, let's go! This is the first frame of this class and repeat with me. Shall, shall, deve, weather, weather, se. Soft, soft, fofo e macio. Raised, raised, levantado. Glass, glass, vidro. Wild, wild, selvagem. Quite, 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 bastante. Winter, winter, inverno. Wall, wall, parede. Store, store. Armazenar e loja. Let's go to the next frame and repeat with me. Root, root, root. Raiz. Loft, loft. Hill. Poor, poor. Pobre. Pobre. Act, act. Act, ato. Lot, lot. Muito. Natural, natural. Natural. Bear, bear. Poor. Gold, gold. Ouro. Some. Some. Soma. Beautiful. Beautiful. Belo e lindo. And now, come on to the next frame and repeat with me. Kept, kept. Kept. Guardado. Sat, sat. Sentado. Heart, heart. Coração. Wish, wish. Desejo. Window, window. Janela. Tiny. Tiny. Minúsculo. Broken. Broken. Quebrado. Killed. Killed. Assassinado. Road. Road. Enrolado. Trip. Trip. Viagem. E topada. Let's go to the next frame and repeat with me. Square. Square. Quadrado. Believe. Believe. Acreditar. Simple. 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 Exercise. Exercise. Exercício. Farmers. Farmers. Fazendeiros. Suddenly. Suddenly. De repente. Smiled. 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 Sorriu. Someone. Someone. Alguém. Moment. 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 Momento. Return. Return. Voltar. E retorno. Retorno. So, this is the last frame of today, and repeat with me. Come on. Paint. Paint. Pintar. Can't. Can't. Não pode. Speed. Speed. Velocidade. Drop. Drop. Gota. E cair. Blue. Blue. Azul. Eggs. Eggs. Ovos. Train. Train. Trem. Distance. Distância. Distância. Section. Section. Seção. Probably. Probably. Provavelmente. Bom, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E lembre-se, tudo é possível. Basta vocês acreditarem em si mesmos. Sempre. Believe in yourselves. Always. See you next class. Thanks. Bye. Bye. Bye.